Não vou não, não gosto de Matisse. Não, eu vou pô. Eu vou. Chegar 25, 25 tá ótimo. Cara, você viu a altura disso agora? Boa noite a todos. Rapaz, pensei que tu nem ia abrir live hoje, KKK. Como esta, meu nobre. Tatakai. Tô bem, graças a Deus, primo. Coração tá em dia. Coração tá em dia. Cara, eu arrumei os áudios. Não sei se você reparou. Caralho, velho. Tá alto pra pôr isso aqui, velho. Obrigado.